Opa! Professor Davi Sousa na área, trazendo mais um mega vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou ensinar a você passo a passo a como remover o fundo de uma imagem no documento Word, onde você vai entender passo a passo a como deixar uma imagem transparente no Word. Beleza? Então vamos lá iniciar. Normalmente nós professores sempre queremos caprichar de um PDF que a gente quer montar, pra ficar um negócio bacana, pra chamar a atenção dos alunos, mas às vezes a gente vai se deparando com alguns problemas que a gente não consegue resolver. Como esse documento é a nível de exemplo, eu vou mostrar pra você como deixar uma imagem transparente, o fundo dessa imagem transparente. Eu vou selecionar aqui duas imagens pra você entender o que eu tô querendo dizer pra você. Primeiro a gente vem inserir, imagem, e eu vou selecionar esse imbolo de tijolos aqui, porque eu quero fazer um negócio bem bacana. Primeiro eu vou cortar, formatar, cortar, quero deixar ele mais estreito, pra eu fazer como se fosse um molo de tijolos, e colocar aqui um nome. Se você notar, eu não consigo mexer essa imagem, eu não consigo fazer a alteração, borrou aqui, ficou no meu do texto, não ficou legal. E ela agora foi aqui pra cima, como é que a gente pode resolver esse problema? A gente aperta aqui Ctrl Z, pra ela voltar pro canto dela, e a gente clica aqui em formatar. Cliquei em formatar, vou colocar na posição. Quero realmente que ela fique aqui, agora a gente pode fazer toda essa movimentação. Eu quero fazer algo bacana, né, pra que o nome fique aqui em cima, da aula que eu quero montar, e também utilizar a imagem do Homem-Aranha, pra ficar um negócio bem bacana mesmo. Eu venho aqui, e também coloco Recuar, porque ela vai lá pra trás. Agora eu vou inserir a outra imagem, que eu quero deixar o fundo dela transparente. Cheguei em Downloads, vou colocar aqui a imagem do Homem-Aranha. Se você notar, ficou grandona aqui, e a gente vai diminuir um pouquinho, pra dar direitinho lá no tamanho. O que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar a imagem do Homem-Aranha aqui em cima, pra ficar com a montagem, como se fosse fazer uma montagem. Se você perceber, eu não consigo colocar em cima. Mas eu venho aqui, formatar, e coloco aqui, ó. Agora eu consigo deixar em cima, uma da outra. Se você notar, olha como é que ficou a imagem. Não ficou legal, porque ficou esse fundo branco. E o que eu quero é exatamente isso, tirar esse fundo branco dessa imagem. Qual é o passo a passo que eu preciso fazer? Eu vou clicar em cima da imagem, vou clicar em Formatar, cliquei em Formatar, vou remover plano de fundo. Cliquei em Remover plano de fundo, olha o que aconteceu. Eu vou aumentar aqui a imagem, pra ficar mais fácil de você entender. Peguei aqui a imagem, aumentei ela aqui. E eu vou clicar agora em Formatar, Remover plano de fundo. Toda essa parte que ficou rosa, é porque ela vai ser excluída da imagem. Se você notar, olha como é que minha imagem ficou desgastada. Eu quero deixar ela bem legal, pra eu conseguir fazer a minha montagem. O que eu vou fazer? Como algumas partes aqui ficaram rosas e vão ser apagadas, eu vou vir aqui em Marcar Área, para manter essa imagem que eu não quero que ela apague. As partes que eu quero, que eu não quero que ela apague. Com o mouse na parte esquerda, eu vou clicar em cima dessas partes que eu não quero que ela apague. Olha aí, começou... Começou a... Meu desenho ficar legal. Tem essa outra região também, olha aí. Pronto, agora eu consegui restaurar ela toda. Então, toda a parte da imagem que eu quero que fique, vai ficar na imagem. E apenas esse fundo branco, que estava branco, que agora está rosa, é que vai ser apagado. Restaurar aqui. Desenho dos olhos. Muito bem. E agora eu vou clicar em Manter a Alteração. Cliquei em Manter a Alteração. Olha como é que ficou o meu desenho. Ficou tudo transparente. Aí, como eu quero fazer uma montagem, vamos imaginar que eu queira colocar um nome aqui, né? Eu vou pegar essa palavra Educação. Ctrl-C. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar Educação é o direito de todos. Cliquei aqui e vou aqui, ó. Pego e venho aqui em Inserir. Cliquei em Inserir. Vou aqui nessa caixa de texto. Vou clicar aqui nesse azul. Olha como é que ficou legal. Vou diminuir aqui o tamanho, né? Porque está no tamanho o quê? Está no tamanho 36. Vou diminuir para ficar pequenininho. Olha aí, ficou pequeno. Vou só diminuir. Massa. Ficou muito legal. Agora eu vou pegar esse quadrado e vou colocar aqui em cima. Se você ver, ó. Não dá para colocar em cima. Ó, deu certo agora. Coloquei em cima. Educação é o direito de todos. Agora a gente pode pegar aqui, fazer a alteração da cor. Preenchimento da cor. Vou botar preto. Tá foda. Preenchimento da cor. Posso colocar preto. Preto também. Vou botar aqui o branco. O branco. Ficou legal. Educação é o direito de todos. Então fiz toda essa montagem aqui no Word. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Até o nosso próximo vídeo e valeu!